Está cada vez mais perto do último sorteio da campanha de aniversário do Paraíba que acontece amanhã aqui na loja, meio-dia em ponto. E além disso, a loja está recebendo hoje muita mercadoria, muita novidade, muita coisa boa para você fazer as suas compras. E o melhor de tudo, né? É como eu sempre digo, o Paraíba sempre, sempre oferece aquela facilidade, aquele precinho que cabe no bolso. E para falar sobre essas novidades, o Douglas, que é chefe do setor de modas, vai falar um pouco sobre as mercadorias que chegaram hoje aqui na loja, né Douglas? Olha, isso mesmo, aqui no Armazém Paraíba, você vai encontrar tudo o que você procura. É o shopping da cidade, onde você encontra móveis, elétricos, celulares, portáteis. Olha, temos aqui também um departamento de moda, onde você vai encontrar o que é tendência de moda, você encontra aqui na nossa loja. Olha, confecções, calçado, moda infantil, moda feminina, moda masculina, tudo para você ficar aí com muito estilo e elegância. E nós recebemos aqui no departamento de moda muita novidade. Olha só, recebemos aqui a nova coleção de camisa da marca Malve, como você pode ver aqui, ó, a nova coleção de camisa da marca Malve. Olha só, em diversas cores. Olha só, esse modelo aqui, ó, muito bonito o modelo dela, da marca Malve. É um produto diferenciado, você já conhece. Recebemos ela gola polo, gola careca, modelo regata, modelo machão, diversos estilos. E olha só, recebemos também aqui a nova coleção de sandálias da marca Kenner Infantil, gente. Chegou agora uma grande novidade, certo? Com preço especial, vou mostrar aqui o preço, olha só. Aqui a partir de, olha só, R$ 59, você encontra aqui Kenner Infantil. E olha só, em diversas cores. Temos essa aqui na cor vermelha, certo? Temos essa aqui na cor azul, olha só como está muito bonita. Então atenção papai e mamãe, deixa a criançada aí calçando o melhor da moda. Sandálias Kenner Infantil. E olha só, tem também para as mulheres a nova coleção de sandálias, de sapatilhas, de tênis da marca Moleque. Todo mundo conhece já a marca Moleque, que faz sucesso porque é confortável e tem estilo. Olha só, temos aqui essa sandália aqui modelo Mule, certo? Que está muito em alta, tendência de moda, muito bonita. Temos aqui também, olha só, essa sapatilha, certo? Olha só gente, muito bonito. Olha o preço, muito baixo mesmo. A partir de R$ 45, certo? Tem esse outro modelo aqui também, olha só como está muito bonita. Uma cor que é tendência de moda. Um preço super especial, olha. R$ 45, certo? Então é muita novidade. Todo departamento de moda está repleto de muita coisa boa e é claro, com ofertas incríveis, certo? E tem facilidade. Em todo departamento de moda, nós dividimos as suas compras em até 10 vezes sem juros. No seu cartão Paraíba e também nos demais cartões, ok? Cartão Visa, Credit Shopping, Mastercard, Hipercard, tudo para facilitar para você poder fazer as suas compras. E a gente também quer falar aqui sobre o dia de amanhã. Amanhã é um sabadão muito especial, onde vai acontecer o último sorteio do aniversário Paraíba, certo? Amanhã vai ser sorteado 10 prêmios super valiosos. Você pode ser um dos ganhadores. Então, você que tem os seus cupons em casa, pode trazer aqui em nossa loja, preenchido, depositar na urna. E você também é nosso convidado para acompanhar esse grande momento do sorteio, que vai acontecer ao meio-dia, às 12 horas, ok? Está todo mundo convidado, é o aniversário Paraíba, temos como lema, conte com a gente. Então é isso, né? O Douglas falou, está falado. E você, que ainda tem cupom em casa, ainda dá tempo de fazer a sua entrega, viu? Amanhã acontece o mega sorteio da campanha de aniversário do Paraíba, maior centro de compras da cidade e que está há 61 anos sendo sucesso em qualquer lugar.